Chegando aqui na cidade de Guarapari, Estado do Espírito Santo. Alô pessoal, alô turma aí que acompanha nosso canal, nossas lives, nossos vídeos. Estamos chegando aqui em Guarapari, uma cidade bem grande, bem bonita, tem praia, tem muita gente, muito trânsito, muito comércio. É uma grande cidade aqui no Estado do Espírito Santo, a cidade de Guarapari. Estamos chegando nela. Você vai acompanhando aí. Sinal de fecho abriu. Vamos lá, olha o comércio como é que é. Ativo. Guarapari cresceu abruptamente, né? Guarapari está linda, está enorme, está cidade mesmo grande aqui. Muito lindo o Guarapari, muito bom. E é bem perto de Vitória. Tem gente que mora em Guarapari e trabalha em Vitória e vice-versa. Porque é bem próximo da capital do Estado. Então ela teve esse crescimento rápido. Olha bem. E é bonito também a cidade, é beira-mar. É muito bonito. Cidade de Guarapari e Espírito Santo. Estamos chegando. Se formos à frente, vamos para o centro de Guarapari. E se andarmos aqui pela direita, se entrarmos pela direita, vai em Muquiçaba, que é um outro local aqui também de Guarapari. Um bairro, né? Entrando na cidade de Guarapari, vamos juntos. Alô, audiência. Alô, pessoal. Siga o canal. Vamos entrando aqui na cidade de Guarapari, Estado do Espírito Santo. Olha que linda essa árvore. Chegando em Guarapari. Olha Guarapari lá longe, como é que é bonito. Olha, já temos o mar. Olha aí. Um braço do mar. Olha que lindo. Tem um manguezal ali no meio. Guarapari é bonito, gente. Lindo. Que eu falei com vocês. Olha aí. Cidade está ali, ó. E aqui tem uma visão já bonita aqui. De Guarapari, Espírito Santo. A cidade chegando, aproximando. Agora a gente passa na ponte, que vai ter uma visão melhor. Pra você ver aí a beleza da cidade. Olha que beleza, gente. Guarapari, Espírito Santo. Olha que show. Olha aí. Olha a cidade se aproximando. E esse tradicional boneco aí. Esse tigrão aí. É só colocar esse boneco. Posto Dino, 60 anos está escrito ali. 60 anos esse boneco aí. Você mostrou esse boneco, a pessoa sabe que está em Guarapari. Olha que catetora. É uma igreja, eu acho, isso aí, né? É uma igreja. Linda igreja. Ali é a frente da igreja, ó. Está vendo? Aqui, olha, ela é toda de vidro. Olha ali. Tem uma santa ali no meio. Essa igreja é um espetáculo. Linda, moderna. E aqui é um local para fazer exercício físico, caminhada. Guarapari é show, gente. Presta atenção. Estamos em Guarapari. Estado do Espírito Santo. Alô, audiência. Siga o canal. Olha aí. Então, para ir para a Praia da Areia Preta. Olha que linda a igreja em toda a sua extensão. Bonita mesmo. Diferente, né? Diferente, né? Arquitetura para a Praia da Areia Preta já retornava aqui, ó. E vamos... Olha que bonito aqui. Olha só. Aqui, na verdade... Aqui não é praia, né? Aqui é um mar. Só o mar, né? Deve ter lancha aí. Exatamente. Sim. A área de pescado. É. Olha aí. A gente já vê um mar assim, já pensa numa praia. É. A gente vê um azulzinho e já acha que é. Aqui é um mercado rural, ó. Daqui de Guarapari. Está vendo? Está cheio de banca ali. Dourado deve ter muita mexerica ali. Você que gosta, hein? É. Olha que bonito. Fizeram tipo um farol aqui, ó. Bem legal. É tudo muito bonito. Isso. A gente virou pra cá pra poder mostrar pra vocês toda essa área aqui de pescado, onde que ficam os barcos. Show de cidade. Guarapari no Espírito Santo. E agora a gente vai jogar o GPS pra nos levar para o centro de Guarapari. Vamos continuando aqui até eu poder parar aqui pra gente poder jogar pro centro. Se nós seguirmos retos aqui, fica a cidade de Meiaípe, a uns 10 quilômetros daqui, por exemplo, também. Mas aí foge um pouco do nosso caminho, né? Que nós estamos indo pra uma outra cidade. O mar tá ali, ó. É, o mar tá ali. Então agora nós vamos virar pra esquerda aqui pra poder pegar o centro de Guarapari. Então agora nós vamos virar pra esquerda aqui pra gente poder pegar o centro de Guarapari. Então agora nós vamos virar pra esquerda aqui pra gente poder pegar o centro de Guarapari. Então agora nós vamos virar pra gente poder pegar o centro de Guarapari. Então agora nós vamos virar pra gente poder pegar o centro de Guarapari. Então agora nós vamos virar pra gente poder pegar o centro de Guarapari. Então agora nós vamos virar pra gente poder pegar o centro de Guarapari. Então agora nós vamos virar pra gente poder pegar o centro de Guarapari.